Boa tarde, Léo. Boa tarde, ouvintes da São Felipe News. Nesse primeiro momento, a gente está feliz com esse momento de discussão para implementação da base comum curricular. Esse momento é muito importante porque é o momento de apropriação do documento. E, através da formação que foi concedida pela Secretaria de Educação do Estado, no último dia 23, onde eu e a professora Desiane participamos da formação, para replicar. Então, hoje a gente está fazendo esses dois dias de formação, que começou hoje e vai até amanhã, para que os nossos coordenadores e diretores comecem a se apropriar do documento da base comum curricular nacional. Essa base vai ser implementada nos municípios, e aqui especificamente em São Felipe, o pontapé inicial começa hoje, que é o estudo de apropriação desse documento. Com esses estudos de apropriação do documento, no próximo dia 3 de agosto, estará acontecendo o dia D nas escolas municipais, que é o dia de apropriação do documento em toda a rede, quando a escola vai dispensar os alunos e vai ficar só com os professores, coordenadores, gestores e funcionários, para começar a se apropriar do documento de discussão da base, para que a gente possa começar a implementar algumas mudanças dentro do nosso currículo. Isso começa, porque faz-se necessário, porque a base, ela traz consigo a responsabilidade de que todo o conteúdo seja unificado. Então, toda a rede pública, tanto estadual, municipal e também a rede privada, todas vão trabalhar com a mesma concepção da base da BNCC. Então, isso é importante e, nesse momento, São Felipe dá o pontapé inicial. Com esse documento, professor, o que muda hoje na rede municipal? O que muda, Leandro, é que a gente agora vai passar a trabalhar um conteúdo de forma igualitária. Ou seja, o meu aluno, que está na escola do Sapezinho do Bom Gosto, com aquele que está na localidade do Barlavento, serão os alunos que terão o mesmo conteúdo do aluno que está na rede de Cruz das Almas, na rede de Conceição do Almeida e até mesmo na rede privada. Então, o aluno que estuda em um colégio satre, ele vai ter o seu conteúdo pautado na BNCC desses livros, da mesma forma que vai estar o aluno da rede pública. Então, a importância é isso, é que a gente vai unificar o currículo. Então, todas as redes vão trabalhar dentro dessa concepção, sabe, de igualdade. Isso é muito importante para São Felipe, não só para São Felipe, mas para o Brasil. E o professor, como lidar com essa nova base? Sim, aí agora a gente entra em um outro vier de discussão, porque os professores vão precisar fazer uma reformulação na sua prática pedagógica, eles vão passar por um processo de apropriação também do documento, e esse processo de apropriação do documento vai requer muita leitura, uma discussão ampla entre professor, diretor, coordenador. A própria BNCC vai dar essa abordagem e a BNCC aponta também o processo de formação continuada desse professor. É o último processo que vai acontecer dentro da implantação da BNCC nos estados e no município, a formação continuada. Obrigado, professor. Por nada, Léo, estamos aqui e sempre que você precisar, nós estamos aqui para esclarecer e prestar algumas informações a respeito. E vamos rumo a uma educação nova, com uma nova BNCC que está sendo posta pelo governo federal e que a gente tem agora que se apropriar desse documento para começar a colocar em prática essas mudanças que com certeza serão benéficas para a educação do Brasil. Obrigado, professor.